Uma foto deplorável foi compartilhada hoje no Instagram oficial do governo do Rio Grande do Sul. E por ser deplorável, claro, gerou muita polêmica. Trata-se de uma foto que mostra um cavalo pulando um arco de fogo. E aí talvez você pense, ah, mas deve ser alguma coisa antiga, alguma coisa de tradição gaúcha, alguma coisa que aconteceu há muito tempo. Não, aconteceu hoje de manhã, sexta-feira. Mais do que isso, aconteceu na abertura da Expo Inter, que é um dos principais eventos que enaltece a pecuária no estado. E esse exercício de conduzir cavalos por um arco de fogo foi apenas uma das atividades usadas ali para entreter as pessoas que ali estavam. Entre elas, o governador do estado, Eduardo Leite, que é do PSDB. Curioso é que em outras situações, o Eduardo Leite se mostrou bastante favorável à causa animal, aprovando, por exemplo, a proibição da corrida de galgos lá no estado. Mas hoje, diante dessa cena medieval que estava ali para entretê-lo, ele não falou nada. Eu consegui o vídeo da abertura da Expo Inter para mostrar para vocês aqui, e tem o trecho que mostra exatamente os cavalos pulando nesse arco de fogo. Mas antes eu quero ler para vocês aqui alguns comentários que foram feitos lá no Instagram do governo do Rio Grande do Sul. Inclusive está bombando ainda o número de comentários lá, as pessoas estão realmente revoltadas com isso. Então eu não selecionei os piores, os melhores aqui, eu simplesmente peguei alguns ali. Acham normal a crueldade animal? O próprio governo que deveria dar o exemplo bom está achando normal fazer crueldade com animais. E outra pessoa falou assim, triste, espetáculo de desrespeitos com os animais. Crueldade aos animais agora é espetáculo? Deixem os animais em paz. Os usuários estão falando de espetáculo porque na legenda da foto, o governo do Rio Grande do Sul colocou assim, com essa foto espetacular, marcamos o início da cerimônia de abertura da 44ª Expo Inter. E uma pessoa fez um comentário bem pertinente, ó, tradições medievais e retrógradas precisam ser abolidas. E para fechar, outra pessoa falou assim, desde quando é divertido se divertir com a dor do outro? De fato, algo bastante desnecessário, né? Mas como eu disse, eu tive acesso ao vídeo da abertura da Expo Inter e começou com a exibição de animais utilizados pela polícia do estado lá do Rio Grande do Sul, com desfile de soldados em cima de cavalos e depois começaram então as atividades que eles chamam de esporte, né? Colocar os cavalos para pular obstáculos, por exemplo, e para finalizar, eles colocaram os animais para pularem dentro dos arcos de fogo, que foi o que realmente causou a maior parte dos comentários raivosos lá no Instagram do governo do Rio Grande do Sul, que ainda estão rolando, por sinal. Além disso, houve também exposição de animais tidos como melhores de sua genética, aquela coisa toda que tem em feira agropecuária. E agora o evento corre aí pelo fim de semana, com muito churrasco, muita pecuária e nenhum respeito aos animais. Curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal também. Um grande abraço. Tchau.